E aí clã, Xaldão aqui de novo, a gente tá voltando com o Celeste, joguinho 2D aí, pixel art, fantástico, descalado, você é uma menininha, tem que coletar morangos e conseguir escalar essa montanha, esse já é o nosso terceiro vídeo, isso, nosso terceiro vídeo, hoje a gente chegou aí nesse hotel, e a gente vai fazê-lo. Eu pulo as animações, então eu não leio nada, pulo tudo e a gente tenta só fazer o simples, lembrando os comandos, ela pula, dá o dash e se agarra também, você pode dar um dash lateral, né, pra todos os lados. Um obstáculo novo aí, são essas coisas vermelhas. Bom, nesse mapa aqui, nessa parte da montanha, a gente tem o conceito de chave, né, coisa nova, não tinha antes. Na verdade tinha, né, mas não tão simples, né, você coletava uns baguinhos e depois ele abria uma área. A gente vai ser atendido aí por um fantasma, né, ele é muito amigável, mas na verdade ele tá tentando matar a gente o tempo todo. A gente depende sempre dele pra conseguir avançar qualquer parte desse mapinha. Opa! A gente sofre pra passar dessas áreas desse joguinho. Era bem esse o plano, né? Que conseguimos. Tem plataformas que caem também. Muita coisa móvel. É bem desafiador. Só tá começando o desafio desse jogo, viu? O bagulho vai ficando complexo, viu? Conseguimos pegar a chave. Conseguimos pegar a chave. Tá. Agora tem esses pelinhos nas paredes. Você pode agarrar nesse espelhinho, mas você não pode ficar dando... Não pode... Bobear, vamos dizer assim. Certeza que pra cima tinha morangos, mas a gente não soube... Chegar ali. Muito bem. Por enquanto está não muito complicado, mas vai ficando, viu? Mais uma área aí que a gente não pode usar o pulo. Quer dizer, o pulo pode, o que não pode usar é o dash. Conseguimos pegar o morango. Vocês estão vendo que o negócio está virando um inferno gradualmente, né? Seguimos passar mais uma área meio complicadinha. Conseguimos aí uma área, acho que secreta. Nós seguimos aí com alguma dificuldade, só morrendo umas 300 vezes. Mas isso é super comum nesse jogo, morrer bastante. Eu não sei pegar aquele morango não, viu? Parece tudo muito sossegado. Opa! Conseguimos! Não sei porque eu achei que tinha. Ok, aqui eram aquelas portas mais antigas. Deu tudo certo. Aqui é mais enroladinho, mais chatinho. Mas uma chave adquirida aí com sucesso. Vamos fazer. Oh, burrice. Deu tudo certo. Vamos falar com esse menino de novo. Ele está enrolando a gente e a gente está caindo como se a gente... na verdade como se a gente estivesse acreditando na boa vontade dele. Agora tem essa área que ela cheia de lixo, são toalhas, livros e caixas, a gente tem que falar com o fantasma, ele vai abrir algumas portas para nós e a gente vai colocar todos esses objetos nos devidos lugares e assim organizar o hotel dele. Ele vai ficar tão feliz que vai tentar matar a gente. Beleza, as áreas estão abertas, você pode escolher qual você vai começar. Tanto faz, sinceramente. Aqui temos o quê? Tá, tem só um papel ali com um aviso. Mas olha só que legal, se você subir aqui, você encontra um computador e aí você pode jogar Celeste, dentro de Celeste. Olha que legal, super legal mesmo. Só que ela não agarra, só pula. Chega, 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 chega. Eu não sei até onde vai esse foguinho, mas chega. A gente não deu conta aí. Quer dizer, não deu conta. Já tem um jogo para ser feito e não é fácil. Vou deixar esse aí para... Esse secreto aí para depois. Bom. Nossa, nossa. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não sei se eu fiz do jeito certo, mas eu tenho quase certeza que não. Bom, muito possível a gente tem que ir para lá, né? Nossa. É bem possível que a gente tenha que ir para cá. Ele tem um morango. Será que vale a pena ver de cabeça? Menos complicado que imaginei. Beleza, guardamos as caixas, olha só já deu uma sensação de organização muito grande Por enquanto tudo vai bem, por enquanto tudo não vai bem Tem um coração azul ali, tem um morango ali que parece bastante difícil pegar Muito mais tranquilo do que imaginei Sim, eu me compliquei a toa né, olha Tá Tá E aqui hein, que beleza Parece complicado Minha nossa Beleza, mais um... as itens guardados... Agora a gente vai para a ultima parte que é das toalhas Opa A gente tem um amiguinho ali tentando escapar né, trocar uma ideia com ele, rapidamente A gente conseguiu sair antes dele Tem um amiguinho ali, tem um amiguinho ali, mas deixa eu passar É, não foi tão complicado que eu imaginei Agora talvez seja Agora talvez seja viu A coisa vai piorando A gente vai piorando A gente vai dar de volta a sala ai do videogame No videogame Abrindo a ultima porta Tá A gente ajudou ele, mas a intenção dele era sombria né Queria ver, a gente é morta Olha só quem está aqui O cara ainda está perdidão Ainda tem chão Ainda tem chão hein Tem desafio ainda Ai, deu certo Nunca imaginei Opa Foi Opa 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 Certo, aparentemente o Oshiro está contaminado com as amoebas Ele é ruim mas também é bom Nossa, mas o bagulho é rápido ali Vou pegar uma chave, se tem algo para cá A tal da fita Vou tentar pegar a fita Pegamos a fita Essa fita Meio que tem uma área mais difícil Olha o que está escrito aqui Olha o que está escrito aqui Parece que o hotel aqui está fechado há muitos anos E ele mentiu para nós Nem eu dei para notar que ele é um fantasma Quase que a gente morreu Opa Chegamos aí na suíte presidencial Coitadinho Só queria que as pessoas ficassem no hotel dele E agora Vixe O Shiro ficou meio irritadinho Opa A minha nossa Cada vez que morre eu volto para o começo Conseguimos escapar a primeira parte aí Conseguimos Conseguimos escapar nele Puxa Ainda tem que passar dentro do hotel Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que calma Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Rapaz, essa parha é muito grande Nossa Conseguimos Muito bem, no final o senhor Oshiro deixou a gente ir embora Depois da gente ter essa fuga alucinada, ele concordou em deixar a gente fugir É isso aí, a gente morreu pra caramba, nossa, pra caramba Olha lá, 200 vezes, mas eu vou editar aí pra parecer que ficamos bem na fita E é isso aí, a gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos Tá fazendo uma playlist inteira deste jogo Deixa um comentário aí pra gente E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade